Olá, estamos no Shopping Apoc BH Box 336 Ah, entendi E o Gato Bago falou que maioria do pessoal que tira férias em Belo Horizonte Passa férias no bairro Por isso nós vamos fazer uma promoção pra vocês De mala de bordo, é isso mesmo Ela tem 10 quilos, comporta 10 quilos Pra você viajar lá pro Monte Azul, Ribeira de Abreu, Santa Luzia E sabe o que ela custava? Custava 149,90 E agora vai custar 119,90 É isso mesmo, 119,90 Assim a concorrência não vai aguentar Concorrência